Bruno Lacho foi apresentado como o novo treinador do Benfica e falou em conferência de imprensa pela primeira vez. Como tal, Humberto Ferreira, jornalista de 00, traz-nos as principais notas das primeiras declarações do novo técnico das águias no tema dia desta sexta-feira. Bom dia, Humberto. Queria começar por perguntar-te qual é que foi a grande mensagem de Bruno Lacho. Olá, Diogo. Aqui até parafraseando, ganhar e jogar bem. Esta é para mim a grande chave ou grande chavão da apresentação de Bruno Lacho. Ele teve um discurso e teve uma interação com os jornalistas muito ao seu estilo, com frases fortes, frases até pensadas, percebeu-se, mas muito direcionada para dentro, não só da equipa, mas também dos próprios benfiquistas. E esta mensagem, ele de resto, interrompe a pergunta do jornalista para utilizar esta expressão. Ganhar e jogar bem, na altura em que lhe pedem qual é que ele pode prometer, se pode prometer o título aos adeptos do Benfica. E ele usa esta expressão e diz que quer um futebol dinâmico, um futebol ofensivo, um futebol que apaixona as bancadas, que apaixona os adeptos. É algo que seria expectável, nesta apresentação de Bruno Lacho, treinador do Benfica, neste regresso a ser treinador do Benfica, ter algo deste género, porque ele sabe que foi algo que os adeptos do Benfica gostaram na sua primeira passagem e no seu primeiro impacto no Benfica. E, portanto, esta expressão de ganhar e jogar bem parece simples, mas eu acho que é forte esta mensagem que Bruno Lacho passa no seu dia de entrada no Benfica. Por sua vez, o Rui Costa apenas apresentou o Lacho, não respondeu a qualquer pergunta de jornalistas. Pergunto-te se fez bem ou não em tê-lo feito. Eu acho que o Rui Costa quis defender-se disso. Simultaneamente, ele, na própria apresentação, defende-se não dando esta abertura sequer a perguntas. Porque ele diz, inclusive, que hoje é o teu dia, o palco hoje é teu. Como quem diz, eu quero sair da sombra e, simultaneamente, estou a defender-me desta situação. Eu acho que o Rui Costa não estaria preparado para a quantidade de perguntas que os jornalistas iriam fazer sobre o Roger Smith, sobre o mercado de transferências e sobre a escolha de Bruno Lacho. E, para se defender dessa situação, o Presidente do Benfica não quis responder ou não respondeu a nenhuma pergunta, nem se mostrou disponível para isso. Acho que, percebo o lado de Rui Costa, acho que mostra alguma fragilidade neste lado diretivo. porque é um sinal de que não estava preparado para o bombardeamento de perguntas consecutivas que iriam surgir naquela situação, se ele estivesse disponível para responder a perguntas. Porque há, de facto, muitas para fazer e muitas para até esclarecer na ótica dos adeptos do Benfica e na ótica nossa de jornalistas, para perceber se, efetivamente, houve contactos com que treinadores, com o Van Bommel, com o Maurício Sarri, com o Roberto Mancini, o próprio Sérgio Conceição. Houve aqui muitas perguntas que ficaram por fazer o Rui Costa, que na ótica jornalística seria importante ele poder responder, simultaneamente com o lado das transferências, até porque, se bem-te recordas, Diogo Rui Costa, normalmente, no fim de cada janela de transferências, dá uma entrevista à BTV, em que a explica como é que foi aquele processo de transferência, de mercado de transferências. E neste ano, ele ainda não deu essa entrevista. Como tu referiste previamente, o Bruno Lacho falou muito para dentro, para os benfiquistas. É compreensível? Eu acho que é quase uma defesa dele. Ele sabe que, nesta altura, não tem os benfiquistas todos do seu lado. De resto, Rui Costa fez essa menção na apresentação, a dizer que sabe que Bruno Lacho não foi um nome unânime no universo benfiquista e que, a partir de agora, ele pretende que os benfiquistas olhem para ele como sendo o nome e a pessoa. E o Bruno Lacho sabe desta situação, sabe que saiu pela porta pequena. Ele próprio disse que deu uma entrevista ao Record, aqui há uns meses, em que disse que ficou com a ideia que o seu trabalho no Benfica não estava terminado. Ele sabe que não saiu da melhor forma do Benfica, fosse por desculpas, fosse pela forma como interagia com a comunicação social, fosse pela forma como apresentava a equipa ao seu futebol. E é quase a puxar à primeira imagem do Bruno Lacho que ele agarra-se. Ele falou, inclusive, de nunca mais ter ido ao Estádio da Luz para, no fundo, não misturar o seu papel enquanto, na altura, treinador do Benfica ou treinador sem clube e o dia-a-dia do Benfica. E ele sabe que, nesta altura, é por aí que ele pode puxar a grandeza do próprio clube. Porque o Benfica, tendo muitos adeptos e sendo falado diariamente, esta mensagem quase de união que o Bruno Lacho passou é algo que seria expectável, porque o treinador sabe efetivamente onde é que pode tocar, pela força também do clube, além do estilo de jogo que pode apresentar em campo. E é olhando para esse lado, os adeptos estão muito desunidos da própria equipa, da própria direção e é puxar os adeptos para o seu lado, que o novo treinador do Benfica acha que também pode ter um forte grupo, porque sabe que os adeptos, não obstante com a equipa, a equipa depois também sente no seu estilo de jogo a aplicar em campo. E é ganhar esse lado que pode também ajudar a ganhar jogos. Simultaneamente, houve uma mensagem que não passa em claro, que é a defesa de Rui Costa por parte de Bruno Lacho. Perguntaram-lhe se ele acha que é uma espécie de escudo de Rui Costa para o próximo ato eleitoral e ele fez ver até um passado muito paralelo. Ele disse que foi treinador dos iniciados, os iniciados não ganhavam há 20 anos, com Rui Costa a diretor de formação, ele e Rui Costa ganharam-nos iniciados, foi treinador da equipa principal, enquanto Rui Costa era diretor desportivo e como lado a lado foram campeões nacionais e que espera agora como presidente ter um sucesso semelhante. E diz que até espera que Rui Costa seja visto nos próximos 20 anos como um presidente a ter uma carreira idêntica à de jogador. Portanto, ele não disse que seria o escudo de Rui Costa, mas com esta resposta dá clara a ideia de que pode ser também o escudo de Rui Costa. E não deixa de ser muito interessante um treinador colocar-se tão ao lado do presidente e ele sabe dessa situação, que tem que se colocar ao lado do presidente do Benfica para, no fundo, unir o grupo, os adeptos e ele ser aqui uma espécie de cola de duas coisas que estão um bocado separadas, que é o grupo de trabalho e os adeptos do Benfica. Por fim, ainda queria saber exatamente qual é que foi a postura de Bruno Lares perante a comunicação social, até porque da última vez sabemos como é que terminou. Essa foi uma atitude bastante surpreendente e eu diria até numa análise um bocado paralela ao próprio discurso, demasiado premeditada, porque Bruno Lares começa a falar à imprensa e de repente para ir cumprimentar os jornalistas, ninguém estava à espera, nem a própria realização estava à espera, que de repente perde o Bruno Lares de plano e deixou toda a gente surpreendida, até porque ele começa a ter um discurso demasiado pessoal, a recordar que esta sexta-feira faz 20 anos que começou a trabalhar no Benfica e depois parte daí para ir cumprimentar todos os jornalistas, surpreendeu-o bastante nessa ação. Quando lhe questionaram sobre o filho, seria algo expectável também perguntarem pelo facto de ele ter trazido o desenho dos Super Wings e o desenho do Jaime, do seu filho, na anterior passagem do Benfica, ele sente a necessidade também de falar desse amor paternal e mostra-se bastante comovido e essa situação, ele sabia que lhe iam perguntar isso. Essa preparação inevitavelmente foi algo que o Bruno Lares sabia que lhe iam perguntar, a mesma situação que ele sabia que lhe iam perguntar quando é que foi contactado pela primeira vez pelo Benfica para ser treinador do Benfica, a resposta ele direciona muito também para a ação dos empresários, portanto esta forma de comunicar de Bruno Lares é também diferente, até porque a fase final, como tu fizeste referência, foi bastante ríspida, foi até muito, eu não chamaria provocatória, mas demasiado inquisitória. Pediram a um jornalista para refazer outra pergunta, como se o jornalista estivesse a trazer perguntas encomendadas e agora mostrou-se um Bruno Lares diferente. Até porque ele sabe isso, ele sabe que a imagem que deixou não foi uma boa imagem e é no fundo aqui a tentar ganhar novos carinhos, nova imprensa boa, que ele teve esta atitude. Eu posso estar sendo injusto a considerá-la premeditada, mas a leitura que eu faço é que foi pensada ao pormenor por parte de Bruno Lares esta situação no dia da sua entrada no Benfica. Obrigado, Merto. A apresentação de Bruno Lares foi o ponto central do tema dia desta sexta-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.